Hoje o dia é delas. Começa agora JBR News. Dia Internacional da Mulher. E este conteúdo não poderia ser diferente hoje. Nós prestamos a nossa homenagem, né, Rodolfo Lago, a todas as mulheres. Afinal de contas, nós temos as nossas mulheres, que são mães, filhas, esposas, mas também as mulheres de todo o Brasil e do mundo, até porque temos visto cenas que estão nos deixando muito tristes. Por exemplo, os casos no Irã, onde as mulheres não têm nem ao menos acesso à educação e quando as meninas e adolescentes vão à escola, são envenenadas nos pátios, assassinadas. E outros horrores que acontecem pelo mundo. No Brasil também não é muito diferente. Vemos constantemente feminicídios, violências contra a mulher e também a representatividade. Porque apesar do Brasil já ter tido uma presidente da República, ter tido uma presidente do Supremo Tribunal Federal, não tivemos ainda uma presidente da Câmara, nem uma presidente do Senado. E mais, não tivemos uma comandante das Forças Armadas. Portanto, as mulheres, que são maioria no Brasil, já que são 51% ou cerca disso, e a população masculina da qual fazemos parte é minoria, ainda assim nós, que somos os homens, temos a maioria dos cargos e de uma maneira não equivalente, né, Rodolfo? Sem dúvida, né? Como você bem disse, o Brasil, a maioria da população brasileira é feminina, 51%, e isso está longe de ser a representação política do país, né? No Congresso, somente 17% das mulheres, embora isso tenha aumentado, vem aumentando, essa atual é a maior bancada feminina da história, mas ainda representa somente 17% do total. Ainda tem muito o que ser feito, né? E aí eu quero, se você me permite, Alexandre, prestar aqui uma homenagem. Esse programa é nosso, Rodolfo Lago, mas principalmente é para quem está do outro lado, e hoje especialmente para você, mulher. Eu quero prestar uma homenagem, nesse sentido, a minha bisavó, Alzira Soriano, que foi a primeira mulher prefeita da história da América Latina. Bem lembrado. Em 1927, ela ia se elegeu prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, né, e abriu esse caminho bonito aí, que ainda precisa muito avançar, né, porque realmente você ainda tem uma situação muito desequilibrada, um país que tem a maioria feminina, a maioria de mulheres, e isso não é representado nem na política, nem nos cargos de direção das empresas. E nesse sentido... Parece que hoje está tendo um lançamento, né? Nesse sentido, hoje o governo apresenta aí uma série de medidas, um pacote de medidas, o presidente Lula vai anunciar, no sentido de dar mais força às mulheres em vários pontos. A cerimônia está prevista para as 11 horas no Palácio do Planalto, Alexandre. E, bom, o presidente deve anunciar a adesão do Brasil à Convenção sobre Eliminação de Violência e Assédio no mundo do trabalho, né, que é um dos pontos mais complicados. As mulheres sofrem perseguição, as mulheres sofrem assédio de diversas formas, né? Então, isso é o primeiro ponto importante. Há um outro ponto importante do Ministério do Planejamento, da ministra Simone Tebet, que é um projeto para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres, quer dizer, no mesmo cargo, né? Quer dizer, você tem em uma empresa um cargo de direção, um homem, um cargo de direção, a mulher, os dois têm que ganhar a mesma coisa, o que é justo, né? Então, esse projeto de lei deve aumentar a multa quando não houver essa paridade. Há ainda linhas de crédito para empreendedoras, mulheres tanto no campo quanto na cidade, nas áreas mais pobres, em favela, que vai ser anunciado também. Enfim, uma série de coisas para, enfim, tentar diminuir essa desigualdade que não faz sentido, né? É uma desigualdade que não tem nenhuma justificativa. Se tem a mesma função, tem a mesma responsabilidade, por que tem que ganhar diferente? Claro, sem dúvida nenhuma. Por que tem direitos diferentes? Por que é discriminada? Qual a diferença? Em detalhe, né? Nós, homens, nascemos de uma mulher. Com certeza, né? Então, enfim, a origem de todos nós é uma mulher, né? E isso precisa ser lembrado, reverenciado todos os dias, todas as horas. Muito parabéns a elas, né? E é o que a gente faz hoje, nesse dia aqui para nós, como bem disse o Rudolfo. Não é só um dia, são todos os dias, mas hoje, como o mundo marca em comemoração e uma referência importante justamente para que se leve às mulheres melhores qualidades de vida, né? E direitos igualitários. A gente daqui também fazemos essa homenagem e agradecemos hoje, especialmente a você, mulher, pela sua audiência. Muito obrigado, mulheres, que todos os dias sejam dias da mulher.